Boa noite, povo! Vamos ver se está saindo o som aqui, Val. Está aí? Boa noite, povo! Ah, está, está saindo. Então, gente, hoje nós estamos aqui, quer dizer, eu e a Val, né? Estamos aqui prontinho. Para proporcionar mais conhecimento, mais emoções, conteúdo, né? Para vocês. E nós vamos dar sequência com o nosso propósito, que é fazer um estudo aprofundado de rosas. Mas sabe aquele passinho, passo a passo, com o dedinho de um pé, relando o carcanhar do outro pé. E nós já fizemos aí umas observações de todas as rosas, de todos os pé da roseira, né? O galho, as folhas, os espinhos. Fizemos tudo. O que nós vamos fazer agora, então? Antes de pintar, né? Vamos pôr à prova o nosso conhecimento adquirido. Então, agora chegou a hora de nós desenhar, de desenhar aqui um galho com tudo aquilo que a gente observou. Colocando em prática tudo aquilo. Então, eu vou desenhar nesse papel aqui um galho de rosa, né? Val. Boa noite, meus amores! Leia os comentários enquanto eu vou dar uma... Estou aqui quietinha. Vou colocar uma outra luz aqui. Mas a gente vai se falando aqui, tá? Eu não sei se o Zé vai permitir que eu leia os comentários. Ou se ele já quer começar. Pode ler, sim, porque às vezes as pessoas vão fazer perguntas, porque aqui o nosso objetivo é estudar, né? E às vezes as pessoas querem tirar alguma dúvida, então pode perguntar. Pode ler, sim. Isa Vito, boa noite, casal. Que legal assistir vocês. Amo rosas. Boa noite, Isa. Tânia Cantinho Benate. Tânia, boa noite, Zé Ival. Já estou aqui na espera por mais uma live maravilhosa. Boa noite, Tânia. Que bom que você está aí. Sada Sáber, boa noite, mestre dos pincéis. Boa noite, Sada. Boa noite, Val. E todos que assistem a live. Boa noite, Sada. Alda Lemos, boa noite, galera. Val, mestre dos mestres. Pronta para assistir mais uma bela aula. Obrigada, Alda. Obrigada, Alda. Joinha, a Shirley mandou um cheiro e um até breve. Logo estará de volta na nossa companhia. Que legal. Legal, hein. Cida Antunes, boa noite, casal lindo e abençoado. Boa noite, Cida. Marcia Helena, boa noite, Zé Ival. Boa noite, Marcia Helena. E Norma Crespo, boa noite, meus amores. Saudades, saudades também. Heraldo Arcísio Ferreira, boa noite. Boa noite, Heraldo. Maria Vian, boa noite a todos. Deus abençoe. Amém, Maria Vian. A você também, querida. Kátia Nunes, boa noite, turminha. Boa noite, amados. Zé Ival, abraço a vocês, você com carinho. Um abraço para você também, Kátia. Reginaldo Rocha, boa noite, Ival. Boa noite, Zé. Boa noite, amiguinho. Kátia Nunes, tem sido um grande aprendizado, Zé. Obrigada. Obrigada, gente. Que bom, hein? Rosa, creio eu, é um grande desafio a muitos. É verdade, mas a gente consegue. Sara Carvalho, boa noite, Val. E professor Zé, teremos mais uma belíssima aula. Muito obrigada. Obrigada também, Sara. Eu te agradeço, gente. Márcia Risse, boa noite, queridos artistas. Boa noite, Márcia. Paulo Lima, boa noite, meus queridos amigos. Dona Val e Zé Arantes e a todos do canal. Obrigada. Boa noite, Paulo Lima. Antônio José, boa noite a todos. Aqui para mais uma grande aula do nosso mestre José Arantes. Obrigado, Antônio José. E sua companheira, Val. Um cheiro para você, minha grande amiga. Um cheiro a meu grande amigo. Obrigada. Berenice Pereira, boa noite, Zé e Val. Professores abençoados. Direto da Irlanda. Gratidão por mais esta aula maravilhosa. Amo vocês. Obrigada pelo carinho, Berenice. Beijos. Márcia Helena, hoje estou com dificuldade para escrever, mas estou tentando, pois jamais vou deixar vocês, queridos. Obrigada pelo carinho, Marcelena. Um beijo para você também. Maria Auxiliadora Damasceno. Boa noite, queridos, ansiosa, pôs ensinamentos maravilhosos. Hoje tem bastante coisa. Obrigada, Maria Auxiliadora. Estou quase terminando, Zé. Tereza e Isabel, boa noite, Val. Zé e a todos da live, boa noite. Cátia Nunes, mudaram para a noite, já estava achando que tinha perdido. Não, mudamos sim, porque a noite dá para mais pessoas virem assistir, tá bom? Vânia Souza. Zé, a cor base vale para pintura em tecido? Vale. As cores base é a mesma coisa. Só que lá na tecida, elas veem o nome da cor diferente, né? Mas assim, mesmo mistura, mesma coisa. Lia Ribeiro, pinturas em tecido, boa noite a todos. Boa noite, Lia, seja bem-vinda. O Olma Correia, boa noite ao casal. Boa noite, Olma. Paulo Lima, Zé, que papel é esse? Papel sulfite mesmo. Eu comendei ele. Eu vou fazer aqui os desenhos para nós pôr a prova, né? Isabel Francisco, boa noite. Sueli Figueiredo, boa noite, Val. Tchau, querida, Isé Arantes, abraços, amigos da arte. Um abraço, Sueli, um abraço, Anabel. Beijos. Edna Souza, boa noite a todos. Vamos a mais uma aula de rosas. Vamos, Edna, boa noite. Rita Marcon, boa noite. Mestre Zé e Val, feliz com essa live. Deus abençoe vocês sempre por nos dar tanta alegria. Obrigada, Rita Marcon. Beijo para você também. Pronto, Zé, terminei de ler. Pronto. Então, gente, hoje nem vou mostrar o pezinho das roseiras por dois motivos. O primeiro é que murchou mesmo. A rosinha que estava aqui murchou, né? Porque ela estranhou o lugar aqui, caiu. E agora está brotando de novo as folhinhas. Esse é um dos motivos. E o outro motivo é que agora nós vamos pôr à prova o nosso estudo que nós fizemos. Nós vamos já desenhar aqui alguma coisa, ver se nós aprendemos, né? Ver se eu aprendi mesmo. Então, é bom que a gente nem olhe, né? Vamos ver se eu lembro tudo aqui. Inclusive, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, que vocês cobrem aí. Então, nós vamos desenhar aqui um galho que tem folhas, que tem botão, que tem rosa. Acho que eu vou desenhar assim, né? Para pegar um pouco maior. Essa vai ser a conclusão da fase de desenho e observação. Depois nós vamos passar para a tela. Isso aqui vai servir praticamente como um estudo já para a tela, né? Eu falei que nós íamos pintar hoje. Vamos ver se dá tempo. A gente começava a já mexer na tela. Então, vamos lá, gente. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que o galinho da rosa... Eu pus isso daqui, porque a gente tem que fazer um estudozinho antes, né? Então, vamos fazer um estudozinho. E vocês também vão aprender como é que faz o estudo. Então, a gente tem aqui o papel, né? Nessa proporção aqui. Então, eu vou desenhar assim. Então, como é que eu faço? Eu faço assim, a rosa lá. As folhinhas aqui. Ou... Ó, é um estudozinho que a gente vai fazer antes da gente esboçar. Isso quando a gente não está copiando. Porque aqui o objetivo nosso é aprender de fato. Não é copiar. Nós observamos estudando a rosa para isso. Então, como é que ficaria melhor? Será que assim mesmo, ó... E mais um galinho aqui, fazendo assim um botãozinho. Acho que é isso, né, Val? Fazer um botãozinho. Porque nós já vimos que sai o galinho. Sai bastante galinho com botãozinho. Acho que vai ser isso que nós vamos fazer. Parece que aqui já está... Aqui nós vamos fazer a rosa, já com base no que nós estudamos. Então, aqui, por enquanto, é um estudozinho, né? Vamos, vamos... Nós já sabemos que aqui em cima tem poucas folhinhas, né? Tal. Até que tem uma só mesmo. Nós sabemos também que... Até que esse estudo aqui... Eu acho que eu teria que fazer maior. Mas tudo bem. É só para a gente ver. Nós sabemos que fica meio quebradinho assim. Então, eu acho que já bolei. Nós vamos fazer aqui um... Uma rosa. Vou marcar o lugar dela, bem levezinho aqui. Eu quero que ela fique ali. Eu quero que o cabinho venha para cá. Só que nós, como nós observamos... Cada vez que sai um galinho ou uma coisa... Uma folha, um galinho com folha ou qualquer coisa... Ele dá uma mudadinha de direção. Não é isso, gente? Vocês lembram? Então, vamos fazer isso. Vamos... Vamos dar um... Vamos já colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Aqui, o cabinho. Saindo um galinho aqui. Aqui nós vamos fazer sair um galinho. Não é galinho de galo, não. É galho. Segue o mesmo padrão. Aqui também, né? Dá para a gente fazer... Fazer assim. Para a gente poder fazer aquela leve daquela... Aqui vai sair praticamente uma folha só, né? Aqui tem um galinho. Aqui vai sair um galinho. Aqui também. Vamos ver se nós já estamos... Se vocês já vão passar no teste, né, gente? Aqui vai ser o botão, só que ainda não vou detalhar. Eu vou fazer um outro galho aqui, né? Porque nós vimos que a roseira tem bastante galho. Vamos ver. Tomara que o Zé... Aqui mesmo tem uma coisa aqui que já está errado. A borrachinha, você achou, Val? Não. Não achou a borrachinha? Isso aqui tem que ser assim. Então é aqui, gente. Eu estou fazendo o estudo junto com vocês. Para isso, para poder sair o galinho lá. Então a gente vai fazer aqui um botãozinho feto, um botãozinho maiorzinho e uma rosa. Boa noite, Isabel Henrique, Lia Santana. Nós não podemos esquecer que também tem folha para frente aqui, né? Vânia Souza. Nós não podemos esquecer da bolinha. Dozia Fonseca, Isa Doudi Gaspar, Fátima Maria, Maria do Carmo. Boa noite, meus amores. Boa noite, gente. Nós não podemos esquecer que é como se fosse uma espiral. Só que essa espiral, quando chega aqui em cima, ela vai ficando encuridinha. E também as pétalas, como vão abrindo. Deixa eu ver se ainda está aqui o vídeo. Vou mostrar para vocês. Não, nem precisa. Porque a pétala vai fazendo assim, né? Até cair aqui, quando está bem velha a primeira folha, né? Só que ela faz assim, assim, ó. Boa noite, Gilson. Não, pode falar. Pode dar boa noite para o público. Eu estou aqui tentando lembrar os esquemas. Seguindo a espiral. Mais ou menos, né? A espiral é um ponto de referência, gente. Não significa que terei tempo que fazer. É um ponto de referência que a gente observou que tem uma forma espiral. Não podemos esquecer que a pétala faz essa curvinha e vem. Boa noite, Teca. Virou para baixo. Que bom, Gilson, que você também é artista. Seja bem-vindo à nossa turminha aqui de artistas. Como é que é o nome dele, ó? Gilson Ferreira. Seja bem-vindo, Gilson. À nossa live. Aqui tem outra pétala. Ó, agora a gente já não está observando a rosa mais não. A gente já está fazendo aqui com base no nosso conhecimento adquirido aí nas observações, né? O que nós fizemos. Depois você vai apertar um pouquinho mais esse lápis, né? É, por enquanto... Está muito clarinho. Antes da gente definir mesmo onde que vai ser. Vamos dar umas quebradinhas para não ficar tão perfeito, né? Isso aqui vai lá atrás. Isso aqui vai lá atrás. E isso aqui vai lá atrás. Isso daqui poderia ser aqui. Quero pintar esse botão numa passadeira. É? Num jogo de banheiro. Pronto. O botãozinho feto. Nós já sabemos que é um triângulozinho. Com a bolinha aqui, né? Aí. Boa noite, Wellington. Obrigada. Nós sabemos que... Aqui eu errei, mas eu não achei uma borracha. Então vai assim mesmo. Eu te dei uma borracha para você trazer para cá, para isso. Não sei onde foi que você botou. Botei... Sei lá. Lá atrás. Vocês lembram que são cinco sépalas, né? Não pode ser mais de cinco. Boa noite, Ivana. Nós estamos colocando à prova o nosso estudo. Lembra que tem as folhinhas? As sépalas. Não, as pequenas folhinhas nas sépalas. Ah, tá. Tá. Aqui é o triângulo. Um pouquinho mais aberto, assim. Aquela bolinha. E aí a gente vai fazer um botãozinho mais. Essas pétalas aqui a gente já pode... Vamos fazer ela em perspectiva. É, Teca. Ele se garante, né? Beijos para você também. Eliane Henrique. Boa noite, mestre. Tão bom estar com vocês, fazendo rosas. Obrigada. Dinha Andrade. Boa noite a todos. Val e Zé, boa noite. Boa noite, Dinha. Lembra, gente? Tinha umas coisinhas aqui. Acho que é isso, né, gente? Isso que nós estudamos, né? Aqui embaixo. Luz e sombra, na hora que a gente estiver pintando, nós vamos fazer um estudo de luz e sombra. Lembrando, gente, que aqui nós não temos aquele compromisso em realizar um determinado trabalho até a hora, até o fim. Não é isso. O compromisso aqui é estudar a rosa, detalhes, botar em prática. Porque você travou o foco, Zé? Travei? Por quê? Porque eu estou achando tão desfocado. Tá não, Val. Eu acho que a internet que está ruim. Está tudo desligado lá? Tá. Deixa eu ver aqui. Está ruim mesmo, mas não é aqui, não. Quer dizer, não é aqui a nossa transmissão, não. É... O que eu ia fazer? Ah, é. Não. Está tudo certo. Gente, será que está ruim mesmo para vocês também aí? Aqui eu achei tão desfocadinho. Aqui no meu está ruim também. Por isso que eu pedi para você escurecer mais com o lápis, que a gente quase nem vê. Não, eu quero... É fábrica de arte ou fábrica de artes? Fábrica de artes. Então, aqui está no lugar errado, Val. Não, fábrica de arte. É artes. É. Tá. Estava no... Estava errado. Vamos ver se agora vai melhorar. Espera aí, gente. Estão conferindo que se a internet... Se a imagem está ruim para todo mundo ou é só aqui. Pessoal, estou falando que está bom. Então, dá a seguir. Não, Val, está bom. Aqui, ó. Mudou já. É que você também está conectado na internet errada. Foi a primeira coisa que eu olhei. Ah, é? Olha bem. Então, aí, gente. Nós já estamos vendo que já surtiu efeito no nosso estudo. Vamos que dê uma delineada mais ou menos, né? Não precisamos também tanto. Porque nós não estamos estudando luz e sombra ainda. Nós estamos estudando formas. Claro, aqui um pouquinho de sombra, né? Um pouquinho, a gente já aplica, né? Vocês lembram que tinha um risquinho aqui? Uma sombra, né? Boa noite, Marilda. Só vamos dar uma desboçada, mais ou menos. Vou fazer uma sombrinha aqui, né? Porque está lá. Eu acho que já deu para sentir que a gente já está apto a criar. Fazer só uns risquinhos aqui para a gente identificar o volume, né? O botãozinho feto. Para mim ficou bom agora também, gente. Eu acho que é a internet mesmo. Quando sai um galinho, dá uma curvadinha. E aí, vocês lembram, gente, que tinha um ganchinho aqui, ó? Lembra disso? E eu estou lembrando. Vamos fazer aqui três folhas. Vamos fazer em perspectiva essa, né? Tenho os ganchinhos, ceilhas. E lembra também, gente, que era um risco no meio, e dois para cá, e dois para lá. Um lado da folha ficava toda mais escura. Só que mesmo assim tinha uma ondulação. Está ótima a imagem agora. No outro lado tinha a ondulação também, só que todo... No geral era mais claro. E aqui... A parte inferior, né? Que está na sombra, né? Um esboçozinho mais ou menos, gente. Não é lá aquelas... Aqueles bolsos perfeitos. Porque nós estamos só testando para ver se o que nós estudamos já surtiu efeito, gente. Quem perdeu os começos do curso ainda está aí. E essa até hoje, até hoje, até a pintura, né? Ele vai ficar... Obrigada, Fúvia. Que bom. Ela disse que a imagem está ótima na televisão. É? Aqui ficou excelente agora. É, de repente deu uma... Deu uma unizada aqui, mas o meu estava no Wi-Fi errado. Vai um no meio, e dois para cá e dois para cá. Entendeu, gente? Depois faz um volume num lado, ó. De cada fibra. No outro lado fica bem fraquinho. Não esqueçam que a pétala, a folha da ponta é a maior. As serrilhas, não podemos esquecer das serrilhas. Faz um risco no meio, e dois para cá, dois para cá. Um risco no meio, dois para cá. É mais ou menos isso a quantidade que nós vimos lá, né? Um dos lados fica mais escuro completamente. Depois, evidencia ainda mais a sombra em cada frisinho desse aqui, e vai envolvendo até quase encontrar na outra. E o outro lado é um pouquinho mais claro. Também tem aquela sombrinha, mas só que mais suave, né? Boa noite, Milton. Boa noite, Milton. Milton, ó. Pintura. Boa noite, amigo. Olha. Isso aqui é o fetozinho. O botãozinho feto, esse negocinho aqui é bem fraquinho. Não é bolinha tão grande que nem aqui. Inclusive, eu vou escurecer esse daqui. Esse lápis que eu estou desenhando aqui é o lápis 8B. Eu acho que nós já estamos... Eu acho que sortiu o efeito, sim, né, Val? O estudo que nós fizemos, né? Sim. Fazer com essa folinha aqui em perspectiva. Já estou ficando até fazendo graça, geral. Vai um no meio, dois para cá e dois para lá. Depois faz uma sombradinha. Boa noite, Maria de Fátima. Anselmo Niu. Boa noite. Boa noite, amigo. Amanhã tem live, Anselmo. Antônio José está dando uma sugestão. Professor, só uma sugestão para as próximas etapas desse curso. Pode. Após a etapa do ensino de rosa, poderia ser iniciada a segunda etapa com o curso de paisagem? Mas é, esse é o projeto, Antônio José, está lá, está lá, está escrito lá na comunidade lá. Depois, o que vai ser? Depois desses daqui, dos nidos de rosa, a gente vai começar com paisagem, mas nesse mesmo nível. Estudando um passinho e dedinho de um pé no cacanhazinho do outro. Oh, benção, hein, Antônio José? Lourdes Fortuna, boa noite, querida. Mais profundo do que aqueles vídeos que eu coloquei para os VIP lá. Porque aquele lá foi um vídeo de avulso, né? Agora não, agora vai ser um curso mesmo. As pessoas ficam perguntando para mim, tem curso, tem curso? Agora vai ter. Só que aí, gente, esses cursos, a maioria deles vão... As partes, quer dizer, as partes principais, praticamente, vai ficar restrito para os membros. Para quem está pagando o curso online lá, que não tem conteúdo nenhum até agora, agora vai ter de monte. Que bom, Anselmo, está certo. Três horas da tarde de amanhã. A live do Anselmo, viu, gente? Daqui a pouquinho ele vai nos falar o que ele vai pintar. Isso aí, gente, vamos lá na live do Anselmo. Olha lá, gente, aqui... Não vou também entrar no detalhe, porque era só para a gente fazer um... Botar à prova o nosso conhecimento adquirido nos estudos, né? E... Colocando em prática tudo aquilo que a gente colocou... Que a gente observou, analisou. Aqui as folhas até nem precisa... Será que ainda precisa terminar todo o arranjo, Val? Eu vou fazer aqui para frente, aqui um galinho, ó. Faz tudinho que o pessoal quer pintar depois. É. Maria Rocha, boa noite, Zé, boa noite, Val. Já deixei meu joinha, obrigada. Que Antônio José está falando, aula de outra rosa. Como está especificado na programação, foi feita. Ah, tá. Nós vamos fazer a outra... Mas só que as outras rosas não vai ser tão demorado. Porque vai ser praticamente a mesma coisa. A gente só vai modificar algumas coisas, porque... São várias espécies de rosa, né? Mas... As quantidades de folha é a mesma. Muitas coisas vão ser iguais. Entendeu, gente? Então, por isso o motivo que vai ser mais rápido. Isso daqui vai ser... Essa parte... Esse primeiro aqui vai ser complexo, né? Porque a gente está... A gente está pegando tudo, né? Mas a rosinha mesmo, por exemplo... Aquela rosinha mini rosa, ou então aquela aqui de rama. Ela é menorzinha, tem alguns detalhezinhos. A gente vai fazer ela em vários ângulos. Talvez o jeito de colocar ela, né? A gente vai fazer um estudo. Mas o estudo... O curso mais complexo é esse daqui. O outro vai ser um complemento, né, Val? Isso. Um complemento. Vai ser para a gente adaptar para outra espécie de rosa. Mas eu já observei que todas as espécies de rosa possuem as mesmas... Isso que a gente estudou aqui também se aplica lá. Então, por esse motivo, não vai ser tão... Não vai ser tão demorado. Agora, a paisagem, sim. A paisagem vai ter muitas situações, né? A gente vai estudar um pôr do sol. A gente vai destrinchar tudo que tem no pôr do sol. Todas as coisas, os efeitos que fazem no pôr do sol. Depois a gente vai fazer um... A gente vai ver um meio-dia, assim, onde está o sol a pico. A gente vai ver depois uma paisagem de frio. Uma paisagem que tenha gelo, que tenha neve. Todas as situações de paisagem. Essa, sim, vai ter conteúdo bastante em todos os estudos, né? Então, ó, gente. Aqui, ó, uma folha na frente. Vocês não podem ter dó de colocar uma coisa na frente da outra. Eu estou sem borracha aqui, então eu estou fazendo meio nas coxas aqui. A folha principal... O carlinho veio aqui para frente. Sai um para lá, sai outro para lá. Sai mais um ainda, porque vocês sabem que é... É cinco, ou sete, ou três, né? Quanto mais na ponta, menos folha, né? Porque vai brotando uma só, depois dá só pequenininho aqui e vai crescendo e tal. Por isso que a da ponta é maior. Agora, aqui embaixo, nessa altura aqui, já deve ter cinco. Então, ó... Eu vou deixar bem transparentão mesmo. Aqui, ó, a gente automaticamente, nós temos que fazer ela em perspectiva. Lembra que nós estudamos a folha em perspectiva? Aí, essa outra lá, a gente nem vai enxergar praticamente, porque vai estar escondida atrás da outra. A gente vai enxergar a pontinha. E a mesma coisa, gente, ó. A gente escorece todo um lado da folha. Depois a gente reforça, né? Faz um meio para lá, para cá. Dois para... Dois para cá, o três. E escorece bem um lado e vai clareando. Todas as nervurinhas. Estou assombrando aqui, mais ou menos. Uma hora eu vou fazer uma live de desenho para vocês. Ninguém viu desenhar ainda, né? Assim, desenhar... Assim, perfeito. Isso porque é... Sempre viram fazer o esboço, né? Aqui também tem as sombras. Só que aqui é menos intensa, né? É bom que... Eu não tenho borracha para apagar. Mas é bom que fique transparente para vocês sentirem como é que é, né? A sobreposição, perspectiva. Daí vocês veem lá o fundo. No fundo, foi bom. Não podemos esquecer que tem serrilhas. Inclusive, eu estou louco para fazer o de paisagem. Porque eu gosto mais de paisagem do que pintar flor, gente. Mas é que a mulherada está um doido por causa de flor, né? Então, vamos agradar a mulherada, né? Não é, Val? Sim, senhor. Isso mesmo. Senão, as mulheres não agrada também. Olha. Serrilhas. Esse daqui, eu acho que nem vou... Eu vou sombrear. Acho que vou sombrear, sim. Mais ou menos. Mulherada louca por causa de rosa. Então, ela vai rosa, olha. Agora, de rosto, de retrato, gente. Eu também estou querendo fazer um curso, mas esse vai ser mais para frente. O que eu vou fazer aqui, que vocês nem viram eu pintar ainda, vai ser depois da paisagem, eu acho, não lembro como é que estava, eu marquei lá. Vai ser um de pintura surreal. Porque, na verdade, o meu estilo de pintar é surreal, sabia, gente? Eu... O meu estilo mesmo é surreal. Só que mudou completamente, né? Porque comecei a dar aula, tal, e a melhorada, que é isso, que é aquilo, tal, mudou tudo. Então, eu parei de fazer o surreal, mas é a pintura que eu fazia. Aqui, aqui tem os galinhos. Aqui, nós podemos fazer até o brotinho. Fazer um... Uma folhinha pequenininha aqui. Fazer a pontinha saindo lá atrás, olha. Da perspectiva, tá vendo? São esses mínimos detalhes que vão fazendo... Que vão fazendo... Quer dizer, que vão gerando, né, o efeito de realidade. Ó, perspectiva. Perspectiva. Nós já fizemos esse estudo aqui, né, da perspectiva, né, Vão? Uhum. Não podemos esquecer das ceilhas. Nós estamos fazendo com base no nosso... Nosso estudo, né? Vocês, para deixar real, gente, vocês têm que lembrar que tem folha para cá e para lá também. Então, o que vai acontecer? Aqui vai ter um galo que vai sair para lá. Vocês entenderam por que é importante a gente estudar? Porque... Quando a gente vai fazer um arranjo de rosa mesmo, você fica perdido. Onde eu coloco as folhas? Parece que tudo o jeito que você coloca fica um toado, fica esquisito. Mas depois que adquire o conhecimento de tudo isso, você sabe exatamente aonde que vai as folhas. Ó, tem os negocinhos, os ganchinhos que nós não podemos... E aqui, ó, embora esteja lá atrás, você sabe que tem folha. Ó. Eu vou deixar só arriscado mais ou menos. Ó, você sabe que tem. Aí que vai dar a sensação real. Ó, não podemos esquecer. Tá, 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 aqui, mais um aqui, vai aparecer a ponta dela aqui. Aí a gente começa a enxergar, né? Aqui eu vou deixar mais clarinho para não misturar com essa daqui. Porque nós estamos estudando ainda desenhos, formas. Nós não estamos ainda estudando luz e sombra. Ó. Na hora de pintar, vocês podem dar uma tonalidade mais clara nessa zona que está lá no fundo. Ó, desenhando a rosa com conhecimento de causa, gente. Olha só que importante é a gente estudar. Eu mesmo, muita coisa que eu descobri agora, junto aqui com vocês, fazendo as nossas análises. Nós temos aqui um galho bonito. Eu não faria esse galho tão bonito assim se não tivesse conhecimento já, né? Das coisas. Vocês também têm. Quem não viu as primeiras partes do curso, vai lá que vão adquirir também. Então é isso, gente. Deixa eu ver como é que ficou lá na televisão. Então, nós já podemos pintar isso daqui, né, Val? O que a gente poderia melhorar nisso daqui? Eu acho que eu poderia melhorar aqui o seguinte, gente. Eu acho que esse botão, em vez de ficar para lá, ele tinha que ficar mais para cá, assim, ó. Então é assim. Quando a gente vai fazer um estudo de uma coisa, você tem que observar, analisar todas as possibilidades. Por exemplo, esse arranjo ficaria mais harmonioso se ele ficasse assim, quer ver? Ficasse mais para cá, assim. Esse botão. Não fica, Val? Uhum. Ele nem está vendo. Mas, deixar quieto. Ó, ficaria mais harmonioso, não fica? Gente, ó, sim. Apesar que não está feio, não, né? Feito isso, então, gente, vamos aplicar isso na sua parte. Na tela, eu vou, pelo menos, desenhar na tela. E nós vamos já, assim, começar a trabalhar na tela agora. Daí a gente já vai começar. Mas vai ser assim, gente. Não vamos esperando que eu vou terminar de fazer. Nós vamos analisar as cores. Nós vamos analisar sombra, luz. Nós vamos pintar devagarinho, passo a passinho mesmo. Talvez até fique só no estudo ainda hoje. Nós vamos desenhar isso daqui numa tela. Esse, será que adianta, precisa fazer mais, Val? Galinho? Acho que vamos fazer um galinho aqui? Acho que eu vou fazer um galinho, gente. Faz. Acho que eu vou fazer mais um galinho saindo aqui. Porque tem gente que vai pintar, Zé. É, né? Uhum. Eu acho que eu vou fazer mais ainda um galinho aqui, ó. Sempre seguindo aquela lógica. Botãozinho faz umas quebradinhas. Galinho. Botãozinho feto aqui. Um botão semi-aberto aqui. Será, Val? Põe. Então, nós não podemos esquecer, né? Da regrinha, né? Pra gente... Nós não podemos esquecer que isso daqui é como se fizesse assim, né? Então... Se a rosa tá aberta, a gente faz até aqui. Se a rosa tá fechada, a gente faz até aqui. Ela tá de... Val, mas e se eu fizer um outro desenho agora com a rosa um pouquinho de frente? Porque nós fizemos de perfil. É, faz uma rosa virar de frente pra cá agora. Acho que eu vou fazer outro desenho, gente. É isso. Isso aqui eu só vou esboçar aqui. Daí quem quiser faz, né? Uma vez que eu vou ser um mais falada. Daí quem quiser. A vergonha é de frente para cá. Não vou adicionar aqui. Não vou parar, pois não podemos comentar. Então, vamos lá. Não vou falar. Olha, quem quiser fazer, faz. Eu não vou entrar em tanto detalhe. Eu vou fazer um outro desenho agora, arraso um pouquinho de frente. Vou tirar isso daqui. Irinalva Souza, lindo e maravilhoso esse trabalho. Obrigada. José Luiz Queiroz, boa noite, mestre. Dona Val, boa noite, José Luiz. Para quem quiser o print. Pois é, vai ter de paisagem também, José Luiz. Ficou o tempo todo para tirar o print, acho que não tem problema. Vou pôr aqui na paleta. Marte Nunes, você faz pintura de pessoas e desenho de pessoas? Sim, querida. Dá uma voltinha no canal que você vai encontrar muita coisa legal. Viu? Maria de Fátima Lima, gosto muito do surrealismo. Lucilene Medeiros Batista, quanta perfeição. Olha, gente, agora nós vamos fazer uma rosa de frente, de lado. Fazer um outro galho aqui. Acho que eu vou emendar também a folha, né, Val? Falta... Quanto tempo nós já... Não tem nem uma hora. Não, então vai dar tempo. O Eduardo Sigueiredo está perguntando se sábado que vem vai ter pintura na tela. Colorindo as rosas. Nós vamos... Olha, gente, eu estava querendo já fazer hoje, mas vamos ver se vai dar tempo. Eu vou fazer agora aqui um outro, botar a prova de novo, a rosa um pouquinho de perspectiva. E o objetivo, gente, é... O próximo objetivo daí é botar, a gente fazer o estudo daí de cores, né? A gente vai pôr uma tela aqui. A gente vai tanto fazer estudo de cores, como luz e sombra e tinta. A gente já vai mexer com tinta. Boa noite, Luciana Santos. Denise Razera. Boa noite, belas explicações, parabéns, obrigada. Rosaura Zambrano. Buenas noites. Um saludo desde Calica, Colômbia. Buenas noites, Rosaura. Buenas noites. Cida Antunes, lindo trabalho, parabéns. Obrigada, Cida. Vocês podem tirar print, gente, do desenho. Vocês podem utilizar de todo o nosso estudo aqui para vocês... Para vocês dar aula. Quem dá aula aí pode utilizar dos nossos estudos aqui. Nada aqui é direito doutoral, não tem nada disso. Eu quero que todo mundo se beneficie. Inclusive, né, daí, porque às vezes tem muita gente que dá aula, né? Ele pode já pegar mastigado, né? Uma coisa, não precisa ele ficar lá sacrificando. Já está mastigado o negócio aqui. Pode, com a vontade. Pode fazer o que quiser. Boa noite, Celeste. Acho que eu vou trocar de óculos. Acho que esse óculos aqui é melhor. Então, vamos lá, gente. Agora, a palavra que eu estou ensurrado, né? Porque aquele lá foi... Nós tiramos de letra. Agora vamos fazer... Vamos botar à prova o nosso estudo da rosa em perspectiva. Porque as folhas ali, ó. As folhas aqui nós fizemos em perspectiva até, né? Nós conseguimos. Mas a folha, a flor, nós fizemos em perfil, né? Lá. Agora vamos fazer aqui uma rosa de frente, já em perspectiva, né? Lembrando que nós já estudamos isso lá. Os truquinhos, como é que faz tudo. Então, vamos ver se eu aprendendo mesmo. Hoje eu não tenho a rosa aqui, gente. Para me mostrar, para me olhar. Então, hoje tem... Se eu aprendi, aprendi. Se eu não aprendi, vou passar vergonha. Então, nós temos que saber... Como nós já fizemos aqui em perspectiva as folhinhas aqui, Eu vou fazer só a rosa aqui. Né, ó. Só uma rosa aqui, ó. Então, nós não podemos esquecer que a rosa, ela tem um cabinho. Como ela vai ser maior, né? Então, o cabinho é mais grosso. Ah, tem mais um detalhe. Tem uns espinhos. Ó. Esqueci de passar isso para vocês, gente, ó. Tem um espinho de frente, ó. Aqui fica só um risquinho. Vocês não podem esquecer também que mesmo no galinho aqui tem espinho, ó. Espinhozinho. No galinho dos cabinhos da folha. Pode fazer. Inclusive fica bem bonitinho. Quantidade de espinho depende, gente. Eu já vi roseira aí que está aqui, é puro espinho. Tem outro que não tem tanto. Nós estamos estudando aqui a rosa arbustiva, né? Eu peguei as rosas que eu comprei lá. O cara falou que é a rosa arbustiva. Então, se não for, a culpa não é minha. Mas, de qualquer forma, o estudo é válido, né? Ó, gente. Os espinhos. Quer tirar o print novamente? Daí agora com os espinhos? Ó. Acho que já deu, né? Vá para tirar, né? Pronto? Tirar, né? Então, nós não podemos esquecer que tem o cabo da rosa. Aí, nós não podemos esquecer que nós temos que saber onde, o espaço que ela vai ocupar. Eu quero que eu ocupe esse espaço aqui. E como nós estamos fazendo ela um pouquinho de lado, nós não podemos esquecer que tem aquela bolinha aqui que vai formar onde sai a sépula. Nós não podemos esquecer também que desse ponto aqui, que sai todas as pétalas, então vai abrindo, vai abrindo. Inclusive, deixa eu ver o vídeo. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Deixa eu ver se está aqui ainda. Aí. Olha só, olha só como que, mesmo que vai abrindo a rosa, o pezinho das pétalas não sai do lugar, gente. É lá, só. Vamos ver de novo? Ué, cadê agora? Ó, novamente. Novamente. As pétalas lá do meio mesmo, ela está dobrada. Então, gente. Com base nisso daí, nós não podemos esquecer, então, que todas as pétalas saem daqui, né? E nós também não podemos esquecer que ela tem uma forma espiral, gerando no sentido anti-horário, né? Sim. Então, como nós estamos fazendo perspectiva, então, ó, esse aqui é o espaço que ela ocupa, então, vai ser uma forma espiral, anti-horário, conforme vai fechando aqui a espiral, vai ficando mais junto os risquinhos, ó, até que faz isso aqui, ó. Assim. Só de fazer essa espiral aqui, praticamente, né, a gente já lembra de uma rosa, né? Então, vamos lá. As pétalas, eu vou fazer tudo primeiro, o meio transparente, para vocês entenderem, né? Essa pétala que saiu aqui, que cresceu, ficou velhona, ela vem, cai, tem uns quebradinhos, ela não é perfeita. Depois, tem outra aqui, que cai por cima dela, não podemos esquecer que ela vai lá, entendeu? Mas, por causa da curva que ela tem, a pétala tem essa curva aqui, ó. Entendeu? Se vê em perspectiva, ela vai ficar assim, vê? Deixa eu ver aqui. Essa aqui mesmo dá para aproveitar e fazer em perspectiva, ó. Aí, outro ladinho e faz assim. Não podemos esquecer que faz uma curvinha assim. Então, sabendo disso, nós não podemos esquecer da curvinha, ó, faz assim e vai lá no pezinho. E aqui também, mas só que tem um volumezinho aqui, ó. E também, nós não podemos esquecer que é no sentido anti-horário. Então, vai ficar mais ou menos assim, uma pétala aqui, outra aqui, outra aqui. Ó, bem simbólico para vocês entenderem. Estou recapitulando uma coisa que a gente já estudou aqui, ó. Mais ou menos assim, o esquema, ó. Está vendo? Simbólico mesmo. E aí, conforme vai ficando pertinho, aqui vai juntando. E também, ela fica meio trançada. Não coincide uma no mesmo lugar da reta da outra. Não pode. Então, tem que ser um aqui, outro aqui, outro aqui, mais ou menos assim, entendeu? Assim. Então, aqui mesmo eu já fiz. Eu fiz o erro que eu falei que não era para fazer. Eita, mandão. Então, ó. O bico, a pontinha. Nós não podemos esquecer que as pétalas novas vêm aqui. Essas daqui vêm aqui. Ó, todas as beiradinhas, né? Vamos fazer aqui, ó. Está vendo? Acho que até vou deixar esse negócio simbólico para vocês. Vou fazer aqui um negócio aqui. Deixa eu pegar uma folha aqui que não está... Que está branca. Parece que não tem mais. Eu senti que vai precisar... Eu senti que é importante isso aqui. Eu vou fazer aqui. Ó, gente. O risco. A bolinha. A espiral anti-horário. Boa noite, Denise. Domingo salvo. Ó. Agora, gente. Cada beiradinha disso aqui, vocês fazem um risco chegando lá. Aqui não precisa porque já virou para cá, né? Mas aqui, ó. Boa noite, Esté Moreira. Ó, gente. É como se fosse isso daqui. Agora aqui, já vai aqui mesmo, né? Então, aí... Boa noite, Isabel Rosa. Só de vocês fazerem isso daqui, ó. Na espiral. A gente já praticamente, né? Já vê a rosa, né? Então, vamos fazer um outro aqui. Olha só, gente. Como que é importante. Eu vou reforçar aqui para vocês tirar um print aí. Aqui eu vou fazer pontilhado. Para vocês saberem que está lá atrás. É tanta coisa para a gente estudar, gente. Não, aqui já não é pontilhado, não. Aqui já aparece mesmo. Eu acho que está bem visível, né, Val? Está sim. Eu já vi uma pintura desse jeitinho aí. A pessoa faz a mancha, que igual o... A pintura que o Wagner faz. Como é que é o nome? Meu Deus. Toda vez eu esqueço. Aquarelado, né? E depois faz esse tracinho do jeito que está aí. Simplesmente assim. E eu acho legal. Aqui. Aí. Ó, eu vou deixar sem nada isso aqui. Só para vocês verem o... Então, gente. Nós já temos aqui o... O método, né? Para a gente conseguir entender a rosa. Inclusive, eu vou ter que fazer mais um aqui. Bom, de frente, né? Já temos, né? Mas esse desenho aqui, ó, gente. Foi muito importante. Não sei se eu fiz esse no outro curso, mas eu vou deixar para vocês tirar um print aí, ó. Aqui, ó. É importante isso. Então, vamos botar em prática isso aqui. Só que daí a gente vai transformar em mais pétalas, né? Ó. A gente vai... Ó, que chega uma altura, a gente desce. E a gente vai melhorar daí, ó. Boa noite, Ayrton. Ó, outra pétala. Vamos fazer aqui na frente agora. Quando eu crescer, eu quero desenhar assim. Que bom. Não, mas você faz bem bonitinha todas as rodas. É, do jeito que eu aprendi. Sozinha, né? Você tem que dar aquele jeito. Pintar aquele jeito. E vai, que vai. Estou ensinando meu povo também a fazer assim. Quem gosta, faz. Quem não gosta, não faz. E assim vai. É. Eu quero que fique fácil para vocês entenderem. Lá vai aparecer simplesmente, né? Você não trouxe uma colher, não, né? Não trouxe, mas tem tanta coisa aí. Tem espátula. Aí depois é o leite que está estragado. É tão difícil fazer mesmo aqui, que tem gente que está acostumado a fazer. A gente fica meio pensativo. Eu quero ver se eu consigo deixar bem simbólico isso daqui. Ó. Aqui já começa a ficar bem juntinho, né, gente? Ó. Oi. Deixa eu dar leite, café com leite nenenzinho. Nenenzinho, que fofo. Olha, gente. Café com leite nenenzinho. Aí a gente vai vendo. Faltou um... Ficaria melhor se tivesse gota pétala. Ó. Ela vem aqui. E às vezes aparece a bundinha dela lá. Aqui tem que ter uma. Boa noite, Rubem Perini. Boa noite, Irene. Eu acho que... Aqui a pétalazinha dobrou. Se quiser fazer um lá atrás, faz. Faz uns quebradinhos. Cabinho. Claro que a gente está livre para a gente melhorar ainda mais. Por exemplo, aqui, ó. A gente pode colocar mais uma pontinha, uma pétala. Aqui ela desce para dentro aqui. Tá vendo, gente? E depois tem as... As partes que ficam ocultas lá, né? Da luz, né? Onde fica mais sombra. Vou fazer só em alguns lugares as sombras aqui. Eu acho que vocês vão conseguir entender a rosa agora, hein? Eu acho que agora não vai ter mais como a pessoa desculpinha que não entende, né, Vão? Né, Vão? Que não entende como é que é a rosa. Todo mundo vai melhor? Todo mundo vai fazer a rosa... Vai saber desenhar a rosa muito melhor. Ele vai entender... O Milton disse que ele já melhorou com as dedos. Quem? O Milton ou... Ah, é? Que bom. Tomara que melhore muito mesmo. Porque nós... Todos nós temos espaço para melhorar. Ninguém faz tudo perfeito. Acho que já deu para sentir que nós aprendemos, né, gente? Porque nós já... Valeu... O estudo nosso já valeu. Agora... Eu vou começar a desenvolver ali na tela uma. Que nós já vamos fazer um arranjo ali na tela. Aqui tem as cépalas, tem os negocinhos. E aí... Amém. Amém. Nossa, quanto leite de nenenzinho? Me... Hã? Ficou até grosso. Então, gente, vocês querem? É que não querem. Deixa eu ser chato. Como é que eu faço? Pra vocês tirarem um print com tudo. Se vocês quiserem tirar um print aqui. Deixa eu ver como é que fica. Como é que eu consigo colocar? Pra vocês tirarem o print com os três juntos. Deu, né? Coube aí, ó. Aí, gente, se vocês quiserem tirar o print aí. Aproveita. Eu acho que agora nós já deu, nós já pusemos a prova, passemos na prova. Acho que agora já chegou a hora da gente pôr uma telona aqui e começar já. começar a botar em prática e estudar agora as cores, já fazer outros estudos com a tela na mesa. Nem que não pinte nela, mas já com a tela aqui na mesa, né, Val? Sim. Porque na parte de teoria, desenho e tal, nós já passamos todas as etapas. Acho que não ficou nada de fora, né, gente? Então, eu vou pôr uma tela aqui e a gente vai trabalhar agora com a tela. A gente vai desenhar na tela. A gente vai começar a analisar cores. Acho que eu tenho umas fotos aí. Porque hoje, como eu falei, não tem a rosa, né? Mas eu tenho umas fotos que eu separei. Dá uma tela aí, tá aqui. Esse é muito engraçado, meu Deus do céu. Não é, gente? Ele é engraçado. Hoje eu tô... Não, eu não... Não posso fazer graça no curso. Aqui é sério, gente. Aqui é sério. Aqui o negócio... Como é que faz? Como é que é aquela história? Aqui o buraco é mais embaixo. Não é isso que eu tô falando? O buraco é mais embaixo. Tá, eu vou ampliar aqui. Nós já vamos começar a estudar na tela. Todo atrapalhado, gente. Laurinda Pinho Santos. Boa noite de Portugal. Adoro vocês. Obrigada, Laurinda. Um abraço bem brasileiro. Ayrton Valdemar Rocha Machado. Mestre Zé Arantes. Hoje à tarde eu estava olhando seus vídeos bem antigos no YouTube. Não deixa pro Zé hoje, não. Mas amanhã ele vai ter que tomar. Fiz arte aqui. Segunda-feira tem muita corra pra fazer, então ele vai ter que dormir amanhã a noite toda. Qual o tamanho dessa tela? É... 45 por 60, Rubem. Tereza Tchengo. Boa noite, casal. Que vocês continuem sendo abençoados ricamente e assim continuarem abençoando a muitos. Obrigada, meu amor. Um beijo pra você também. Olha, a gente vai começar a mexer na tela. Nós vamos já desenvolver aqui um estudo. Primeiro no papel. Pra gente não rebocar. Pra não perder... Pra não estragar a tela, né? Então vamos fazer um estudozinho aqui primeiro no papel. Um esboçozinho agora. Não é desenho perfeito mais. Só pra gente estudar como é que a gente vai posicionar na tela isso. Então eu vou fazer aqui um... Vou arriscar aqui... No meio aqui pra gente ter quatro quadrados, né? Então nós vamos fazer um estudo. Eu acho que nós poderíamos fazer aquilo mesmo, né, Val? Que nós fizemos, né? Aquele galho, né? É isso mesmo, né? Acho que nós vamos fazer aquele galho mesmo. O que nós fizemos... Acho que não precisa nem fazer o estudo, né? Já fizemos o estudo. Acho que nós vamos fazer esse galho mesmo aqui, ó. Na tela. Só que aí a gente já vai melhorar, né? A gente já vai colocar... Que nem eu falei isso daqui pra cá. A gente já coloca pra cima. É isso. A gente coloca mais uma flor ali em frente, que seria essa que nós fizemos aqui. Cadê? Agora eu baguncei tudo aqui, o esquema aqui. A gente faz uma outra flor, né? Desse jeito aqui. E nós vamos colocar em prática agora tudo aquilo que nós aprendemos. Aqui na tela. Agora eu vou fazer uma pergunta pro povo aí. Vocês... O que vocês acham? A gente pinta uma tela bonita já e vai destrinchando um por um, depois estudando cada coisa conforme vai pintando a tela? Ou vocês acham que nós devemos pegar o... Pintando detalhado separadamente? Cada coisa. Tem que ser tudo numa tela, né, gente? Porque senão haja a tela. Porque nós fizemos tudo separadamente no desenho. Agora nós vamos trabalhar na pintura, nós vamos ver cores, nós vamos começar a ver pintura. Então, deixa eu recapitular. Vocês acham que eu devo pegar uma tela, pintar tudo isso aqui e cada vez que a gente entrar num detalhe, a gente destrincha ele, estuda tal, pesquisa e tal e vai pintando assim devagarinho e estudando detalhadamente, mas terminando uma tela ou cada detalhe a gente vai pintando separadamente. Vê o que o povo fala aí, Val. Eu quero fazer do jeito que o povo quer. Do jeito que eles acharem mais legal. Vindatriz e tudo na mesma tela. É. Só que é assim, gente. Vai demorar. Porque nós vamos estudar. Aqui o nosso curso é estudo. Então, nós vamos estudando e fazendo milimetradamente. Então, tá bom. Denise faz tudo junto. Arranja tudo junto. Eu sabia que o povo ia querer assim. Lia Santana, tudo na mesma tela. Rubem Perini, primeira sugestão. O Paulo Lima, tudo numa tela. Esté Moreira também. Sara Carvalho. Eiraldo. Maria Otília. Já tá, já tá, já tá. Sada. Márcia Risse. Não tem nenhuma sugestão diferente. Pronto. Agora você já sabe. É, né? Deixa eu fixar essa tela aqui. Pra não ficar sequariano. Tá. Tá. Tá aqui fixo. Tá. Vamos lá, gente. Nós vamos fazer um arranjozinho assim. Depois que nós fizermos esse arranjo na tela, nós ainda vamos fazer mais um estudozinho aí. Nós vamos pegar, eu vou comprar novamente as rosas bonitas, né? Nós vamos montar um arranjo aqui ao vivo. Esse vai ser o fim do curso. Nós vamos montar um arranjo ao vivo, no vaso. A Valdilene vai colaborar muito, porque a mulher tem mais bom gosto com essas coisas. Nós vamos montar aqui um cenário. E pra gente, pra vocês tirar um print aí tudo, né? Vocês vão ajudar aí com a ideia de vocês. Vocês podem participar. E nós vamos pintar ele. Gostou da ideia, Val? Esse vai ser o final do nosso curso, né? Prova final mesmo. Vai ser isso aí. Nós vamos montar ao vivo um arranjo e pintar. Então, vamos lá, gente. Então, não posso esquecer. Eu vou fazer um esboçozinho bem levezinho. Acho que eu vou fazer com o giz, né, Val? Pra não ficar borrando tela. A caixinha de giz tá por aqui? Acho que tá lá em casa. A caixinha de giz não tá aqui? Então, vamos lá. Nós vamos fazer. Deixa eu ver se eu acho um giz amarelinho, que acho que eu vi uma. Como nós decidimos fazer uma rosa de... Nós vamos fazer assim. Nós vamos colocar uma rosa de costa. Nós vamos colocar uma rosa de frente. Nós vamos colocar todas as situações que nós estudamos numa tela só. Não importa se a tela vai ficar feia ou bonita. O importante é que nós vamos colocar tudo isso numa tela só. Eu que tô estudando aqui um jeito aqui. Eu acho que é assim. Pera lá. Esquece esse. Uma rosa bem de frente mesmo. Cabinho. Uma rosa aqui que tá meio... Meio de lado. Ou aonde, assim, um amarelo. É? Mas amarelo não parece? Não? Não. Eu acho que... Eu tô bolando aqui, Valda. Eu tô estudando aqui como é que eu vou fazer. Acho que é assim, ó. E uma... Uma rosa... De... De perfil, né? Vamos fazer tudo isso numa tela só. Uma rosa de perfil. Corneitinha que sabe. Uma de frente, uma de lado, uma de perfil, né? Bem de perfil mesmo. E uma de costa. Onde que fica bonita aqui tá de costa? Acho que é aqui embaixo, né? É isso aí, gente. Vamos fazer um arranjozinho aqui. Todas as situações. Em primeiro... Em destaque aqui pra gente, aqui, nós vamos fazer o que tá... Bela, eu quero fazer... Ó, a gente não... Eu não vou... Segundo o nosso estudo que nós começamos ali, então não é bom a gente bolar a rosa primeiro. É bom a gente bolar o galho, né? Vamos fazer assim. Vamos fazer o galho. E esse galho vai sair mais galho lisinho. Que também pode sair mais galhozinho. É isso que nós vimos. E tanto vai pra lado, pra cá, como pra frente, como pra trás. Então... Vai sair um... Um galho... Pra trás. Que vai ser aonde nós vamos fazer uma rosa de costa. Como é que fala rosa de... Quando tá de bunda? Rosa de bunda. Rosa de bunda pra gente, Val? Como é que é? Rosa virada? Ó... Nós vamos fazer... Ó... Vou riscar bem levezinho. Era bom giz mesmo. Vai com lápis mesmo. Essa aqui vai tá de costa. Nós vamos fazer aquilo que a gente observou, que a gente estudou, né? Fazer maior. Fazer maior. Fazer uma de costa. Só que esse galho aqui vai ficar na frente dela. Porque ela tem que tá pra lá. Ó... Você já fez um arranjo aí, meu amor? Deixa eu ver. Mas você fez muito malacapento, né? Não... O arranjo, tudo bem. Mas assim, ó... Mas é isso que eu tô fazendo aqui. Vem aqui pra você ver se não é. Aí nós vamos fazer aqui um... Nesse galho aqui vai sair uma flor aqui... Um pouquinho de frente. Nós vamos fazer aqui aquela coisinha... Um pouco menor, né? Ela vai sair... A espiral... Depois ele vai... Reforçar. É que eu tô fazendo primeiro a estruturinha, né? Isso. Porque não tem como apagar, né? Depois... É, por isso que eu queria fazer com giz aqui, viu? Mas não sei onde que tá minha caixa. Só tem giz amarelo. Vê se não funciona aí. Eu vou riscar forte depois. Não enxerga nada, não. Essa rosa aqui vai tá um pouco de frente... Vai tá assim, mais ou menos em perspectiva. Vai ter um botãozinho aqui... Que tá... Meio termo, né? Deixa eu ver o desenho... Maracafei... Não, ela fez o arranjozinho bonitinho. Mas olha só... Bonitinho, feio e arrumadinho. Então... Mas é isso mesmo. Aqui estão feitos os arrumadinhos. Mas olha, eu tô fazendo isso mesmo que ela fez aqui. Por coincidência. Se você não acredita, vem ver. Bem isso aí mesmo. Aqui nós vamos fazer um botão. Ó, agora como a gente já tem noção... Como nós estudamos o jeito de fazer o botão, a gente já não consegue mais fazer sem... Sem idealizar o... O... O triângulozinho. Fazer a coxinha. É. Aqui nós vamos fazer um botão... Acho que esse botão aqui vai ser aquele que tá mais ou menos aberto, né? Tô fazendo bem levinho porque eu tô bolando ainda, gente. Depois eu vou... Depois eu vou reforçar. Porque pode ser que eu preciso... Que eu preciso mudar, né? Oi Gil, se ele desenha com lápis, se ele desenha com carvão, ele desenha com tinta de tecido, é o que tiver por perto. Aqui nós vamos fazer uma de frente. Vocês lembram da... Da aspirar o anti-horário, gente? Ó. De frente. Tá, nós já temos aqui um arranjo. Vamos estender mais esse arranjo aqui. Eu não tô preocupado se a tela fica bonita, gente. Eu quero que todas as situações... Tudo aquilo que nós estudamos... Apareça nessa tela. Mesmo que fique a tela mais horrorosa do mundo. Entendeu? É esse que é o objetivo. Agora nós vamos fazer aqui uns... uns galinho. Mais galinho. Fazer os botãozinho feto, né? Que vamos fazer o triangulozinho aqui. Bom, nós já temos o botãozinho feto, o botãozinho meio abrindo. Ainda falta o botãozinho... Novinho. Como é que é, Val? O botãozinho que não é feto ainda. Que já tá bonitão, assim, nitidinho, mas ainda tá fechado. Como é que chama? Jovem. Não? Um jovem botãozinho. Um jovem botãozinho. Nós vamos colocar lá atrás, né? Porque nós queremos perspectiva. Tá, nós já temos aqui os galhos. Nós temos que saber onde estão os galhos, porque senão nós não conseguiríamos... Sem saber onde estão os galhos, nós não temos noção onde colocar as folhas. Fica aquela folharada sem lógica. O que a gente vê muito nas pinturas, né? Folharada sem lógica. Nós não queremos isso. Nós queremos lógica. Lógica. Tá. Então, vamos lá. Eu acho que esse galho aqui, eu até vou subir ele pra cima aqui. Como se saísse mais. Só pra nós ter a chance de fazer umas folhonas maiores. Ou não, né? Sei lá. Sei lá. Sei lá. Entende? Agora nós queremos fazer umas folhas. Eu quero fazer em perspectiva. Queba! O Anselmo vai pintar Amor Perfeito amanhã. É, Vó? Uhum. Três horas da tarde no Facebook. Pessoal, convidados. Vamos assistir o Anselmo. Ó. Adiciona ele lá no Facebook. Ou então segue, né? Que é pra poder... E aí, Anselmo, já conseguiu fazer a live no YouTube? Ainda não. Por quê? Ainda tá preparando, né? Não, mas lá já pode, né? Ótimo. Nós vamos fazer... Nós não podemos esquecer que quando tem um galinho, muda de direção levemente o tronquinho. Aí... Vamos fazer outro galinho. Tem aquele negocinho. A hora que eu decidi que é assim, eu vou reforçar o risco. Maria Otília tá falando aqui. Até parece que a tela vai ficar feia. O que você faz fica perfeito. É artista maravilhoso. Não, gente. Não vá confiando muito, não. Não vá confiando muito, não. Ó, tudo que eu aprendi... Eu falo aprendi porque eu também aprendi, gente. Muita coisa. Eu vou aplicar. Folha da ponta maior. Ainda não fazia ela já um pouco em perspectiva. Ah, é. Foi o que eu tava com ela no colo, Fati. A gatinha. Aqui tem mais folhinha, né? Pequenininha essas, porque... É assim, gente. Conforme vai ficando nas pontas, vai ficando maior as folhas. O que que é isso, meu Deus? O que, Val? Apareceu aqui um monte de comentário. Webcam, chat.com, hotgirls, underboys, videochat. O que é isso? Várias vezes, Anselmo. Será que eu posso fazer só com o celular? Ainda não arrumei a grana pra comprar a webcam. Pode sim, Anselmo. Mas tem que fazer com o celular deitadinho, viradinho. É, não vai de pé, não. Que fica amador demais, gente. Ó. Aqui uma rosa de frente. Eu vou só esboçar mais ou menos aqui. Aqui vai ficando cada vez mais apertadinho, né? E aqui forma um rebosteio. Tá. Vamos lá. Vamos tomar cuidado pra não fazer. Tá. Vamos lá. Vamos tomar cuidado pra não fazer. Tá. Agora essa aqui, né? Aquela tendência a ser uma espiral, gente. Isso foi o que eu descobri. Eu descobri. Eu não sabia disso também, gente. Descobri isso de uma espiral. Espiral. Eu tô semaninha de falar espiral. Espiral. É, espiral. Agora... Aqui. O cabinho. Fazer a fraquinha. Não podemos esquecer. Aqui. Aqui. Aqui eu já tô fazendo mais ou menos, gente. Porque o desenho certinho tá lá no outro papel. Quando vocês já tiraram o print. Então, só pra me localizar aqui. Aqui tem três fati. Gatinho? Uhum. Fora os penetra. É. Que aparecem. Tinha um penetra muito chato. Ele não voltou mais, né, Vão? Não. Ele já tava bem velhinho. Acho que bateu as botas. Não, não. O outro, o que ficava brigando aí com nossos gatos. Ah. Vem aqui só pra brigar. Eu nem cliquei lá, é... Que eu vi logo. O que, Vão? O intruso que entrou aqui na live. É? Uhum. Aqui tem mais ou menos, né? Aqui tem um botão. Agora eu vou reforçar aqui. É... Dalva Panotins. É, esse espiral chama sequência de Fibonacci. É. Tudo na natureza segue esse padrão aí. Praticamente tudo, Vão. Se você for olhar, tem que seguir essa sequência. Essa... Só que a gente não imaginava que isso iria estar na rosa também, né, gente? Coisa, né? Aqui dá pra fazer uma rosa mais ou menos. Meia semi-aberto, né? Botão semi-aberto. Eu tô marcando mais ou menos só. Depois eu vou... Na hora de pintar a gente vai ajeitando. Porque agora nós já sabemos, né? Pois é. Depois da live eu quero um espetinho. Quer um espetinho? Tá cheirando demais. Vai lá buscar. Não quero ir lá, não. Por quê? Trouxe máscara. Boa ela e pega uma máscara ali. Olha, gente. Você pode ver que eu fiz a rosa de costa, mas eu coloquei um galho na frente. Porque nós não podemos ficar assim... Puxa, não vou poder pôr... Nossa, não quero tampar aquela rosa. Não sei o que. O que que acontece? Aí fica uma pintura amadora, né? Fica tudo ajeitadinho. Não, vocês têm que fingir que vocês são a natureza. Não estão preocupados se vai ficar na frente ou não. Então, vocês fazem mesmo na frente, sem dó nem piedade. Mesmo que o que esteja lá atrás tá lindo. Não tem problema. Aqui eu vou fazer um botãozinho de novo, um outro botãozinho. Agora já... Ó, não preciso nem de uma coisinha mais. Já sei como é que é, ó. Só pra mim ter o gostinho de fazer uma folha aqui. Nós não podemos fazer essas dobrinhas nas folhas sempre. Vou dar um exemplo aqui. Se você faz uma folha que tá bem de frente, não precisa da dobrinha. Eu vejo que as pessoas fazem a folha de frente e quer fazer a dobrinha. Não, gente. A dobrinha é quando a folha não tá de frente. É quando ela tá de lado. Aí sim, tem dobrinha. Entendeu, gente? Não é mania fazer... Fazer um galinho que esteja desse jeito aqui, ó. Você viu, Milton? Que desespero. Foi... Quantas? Um... Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco mensagens seguidas. Misericórdia. O que, Val? Acho que é vírus até. Cuidado, hein? É... O Milton já denunciou. Mas o que que falava na mensagem? Ah, era em inglês. Ari Arquijo. Saludos desde México. Saludos. Isabel Cristina Barroso. Muito legal. Aprendo muito com suas explicações. Grata. Que bom. Bom, gente. Olha, esses galinhos todos descem pra baixo aqui, ó. Aqui eu vou fazer... Um outro galinho, né? Porque tem duas rosas. E isso daqui vai folha lá pra trás. Só que na hora de pintar que a gente vai sugerir, né? Mas nós temos que estar consciente de que vai acontecer isso. Ó. Lembra daquele leve curvadinho? Aqui a gente pode fazer um galho. Nós podemos colocar uma folhinha que pega até lá na frente daquela rosa. Ó. Aqui, ó. Como tá em perspectiva, aqui sim a gente pode... Fazer a dobrinha, né? Nós já fizemos até o estudozinho, né? Desse desenho... Perspectivo. Nós vamos ser obrigados a fazer mais rosa aqui, porque... Pra nós dar um equilíbrio no quadro aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai estudar agora aqui um ângulo de luz. Nós vamos pintar esse daqui. Esse galho aqui, eu não sei se eu subo ele pra cima ou não. Tem os espinhos. Tem um de frente. Aqui tem as cépulas. São cinco, né? Mas como tem as pétalas na frente aqui, então não precisa... Eu acho que já está. Agora, gente, a gente vai começar a pensar em cores, sombra, luz. Quanto tempo falta? Está faltando 25 minutos. É, para não ficar tão comprido, né, gente? Por isso que eu estou preocupado. Então, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma flor aqui no computador aqui. Entendi, Milton. Vamos ver aqui, ó, um exemplo aqui. Nossa, é mesmo, Fúlvia. Que bom. Etiane Ferreira. Boa noite, artistas. Estou tão vidrada assistindo a aula que nem cumprimentei. Parabéns, mestres. Val e Zé, vocês arrasam. Obrigada, Etiane. E aí, Milton, não é vírus, não. Pessoas que são contratadas para invadir live das pessoas e catar pessoas que gostam de sexo. Eu gosto. Mas esse não é nem o local e nem o momento, nem o momento de respeito total com o artista. Verdade. A Fúlvia está dizendo que foram invadidos por hacker no computador do estúdio. Perdemos tudo sobre as músicas montadas. Queriam 980 dólares para devolver. Dá até medo de clicar em certas mensagens. Verdade, amiga. Ai, que jardim mais lindo, Zé. Eu estou querendo abrir, deixar aqui, ver uma coisa aqui. Essa rosa aqui, achei ela linda demais. Quer ver? Oh, mano. Está muito longe, eu vou ter que comprar mesmo, urgente. Olha só, gente. Olha só esse botão aqui, semi-aberto aqui, ó. O amarelo com vermelho, né? Lindíssimo. Não, é um que eu abri agora aí, Val. Vê se vai aparecer aí. Então, é amarelo com vermelho. Não. É bonito também esse. Não, eu estou querendo analisar aqui quais cores que nós vamos trabalhar. Eu acho que nós vamos trabalhar com cores claras, Val. O que é mais fácil de fazer, pô, eu vou aprender. Acho que essa cor aqui está boa, né? Essa cor de rosa aí, ó. Já apareceu aí? Esse que eu abri, estou abrindo agora, né? Está aparecendo, é vermelho. Ué. Será que? Olha, ó. É, o cor de rosa, né? Acho que essa cor está boa, né, gente? Nós vamos trabalhar com essa cor aqui. O amarelo é mais difícil, mas nós vamos deixar esse botão aqui porque ele está bonito. Para nós tirar uma referência dele. Eu acho que esses tons aqui. Aí, Val, tem outra coisa que eu quero, antes de começar a pintar, eu quero mostrar, eu quero falar para as pessoas. Olha, gente, quando vocês forem bolar um fundo, vocês têm que saber contrastar uma coisa com a outra. Por exemplo, esse rosa que eu mostrei aqui, esse botão rosa, ele está bonito porque ele está contrastando com um fundo escuro. Então, nós temos que também fazer um estudo de cores. Por exemplo, esse um que está laranja aí, coisa que está no fundo claro. Mas pode ver que o botão está escuro. Então, criou o contraste. Então, tem aqui um contraste, né? Não está aquela coisa sem vida, tá? Está vivo. Só que, gente, não é assim simplesmente escuro. Nós temos que ver qual cor que combina, né? Por exemplo, aqui é o amarelo, então o fundo aqui tem uns tons verdes, mas pendendo para o amarelo. Então, ele dá uma harmonia. E esse aqui é rosa, uma cor clara. O fundo aqui, ó, eu achei que o fundo aqui poderia ser de outra cor. Mas aqui, como é uma foto real, né? Não foi pintado, então, na natureza aqui, a câmera pegou o que estava lá. Então, esse botão rosa, num fundo escuro, mas com as nuances, o carinho, o magenta, que seja, ficaria lindo. Se for fazer, por exemplo, um fundo claro, a gente tem que fazer um, trabalhar esse claro, de uma forma que, não só chapadão, né? A gente tem que fazer um claro meio mesclado, de uma forma que é a cor que vai ficar atrás dessa rosa, contraste com ela. Vamos ver se você acha mais exemplo aqui. Verdade, Fúvia. Aqui só tem, é, imagem que está... Deixa eu ver se eu acho mais imagem aqui. Tá. Val, eu vou fazer esse fundo aqui, essa rosa desse tom aqui, dessa mais clara. Essa daqui, gente. Essa daqui. Aí, nós vamos simular aqui uma tonalidade, simular, nós vamos aplicar aqui um fundo, já prevendo que esse fundo vai ter como objetivo realçar a flor, que vai ser esse rosa. Então, nós temos que aplicar aqui uma cor, que pode ser o verde até, mas nós vamos ter que dar umas nuances de rosa. Pode ser magenta. Nós vamos começar com uma cor mais clara em cima, vamos chegar escuro aqui embaixo. Vocês podem dar palpite aí, gente, eu estou analisando ainda aqui, eu estou pensando. Porque, como eu falei, aqui eu quero estudar junto com vocês. Quando a gente vai fazer uma pintura, uma lá, a gente já vai planejado, já pensado. Aqui não, aqui eu estou pensando tudo junto. Maria de Fátima disse que queria que você pintasse da cor desse botão aí, amarelo. Mas aí já tem duas cores, né, gente? Aí é uma outra situação para a gente estudar, tem duas cores, na mesma rosa. Mas nós vamos observar ele, esses botões aí estão tão evidentes, tão bonitos, né? Lindos. Então nós vamos observar ele sim, mas as cores, nós vamos fazer uma cor mais fácil do povo conseguir pintar, entendeu, gente? Então eu estou aqui já, eu vou usar o claro para clarear, eu vou usar o magenta e vou usar o verde. Eu não quero puxar para o amarelo, acho que não. Será que a gente faz um estudo vizinho separado, irmão? O que é da pintura? Eu acho que você não devia começar a pintar hoje. Não, nós estamos pensando, nós estamos estudando. Não vai dar para pintar hoje, mas nós vamos estudar já. Porque daí na próxima aula nós já venha sabendo o que nós vamos fazer. Eu vou fazer aqui um estudozinho de cores aqui, para a gente ver se combina com aquele... Entendi. Aqui é o estudo, nós estamos estudando junto. Junto. Quando chegar na próxima aula, a gente já vai sabendo o que a gente vai fazer. A cor, tudo, nós já estudamos agora, né? Eu acho, gente, que nós temos que manter um verde, porque nós vamos fazer folhas, né? Folhas verdes. Então nós vamos manter um verde. Só que o verde puro com branco vai ficar muito ganhado, né? Então nós vamos dar uma misturada de magenta. Deixa eu mudar de coisa aqui, gente. Eu estava fazendo a coisa aqui, cara, com a janela fechada. Espera terminar o vídeo aí. Ó. Nós vamos fazer um verde. Mas verde puro é muito sanhado. Nós vamos misturar um pouco de branco. Para a gente fazer a parte superior. Só que o verde com o branco fica um verdão, bandeira, nós não queremos. Nós vamos misturar um pouco de magenta. Para a gente dar uma nuance. Diferente. Então vai ser assim. Não vou colocar o amarelo. Para clarear. Eu quero colocar, vou fazer maior aqui para vocês. Eu quero que seja assim. Uma cor clara. Um pouquinho magenta. Bom, magenta. Um pouquinho só, gente. Para não confundir a flor, né? E à medida que vai descendo, nós vamos modificando. Eu vou colocando um verde escuro. O que você acha, Val? O que vocês acham, gente? Eu não gosto. Hã? Eu gosto dos fundos das minhas telas amarelados. Mas não é assim, tudo amarelado, né, Val? Aqui nós estamos querendo fazer uma flor. Nós estamos querendo fazer um fundo que vai combinar com a flor que nós vamos fazer. Eu acho que é uma cor assim, né, gente? Aí a gente vai fazer ela assim, meio espalhada, né? Para não ficar... Nós podemos até colocar um pouco de azul. Mais azul aqui. O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Se for colocar um amarelo, seria assim uma corzinha de pele, não amarelo. Pode colocar um amarelo também. O amarelo também combina com o rosa. Mas o amarelo, Val, ele tira, ele vai dar refletindo o rosa e o rosa vai ficar parecendo mais vermelho do que o rosa. A gente dá umas pinceladas com a tinta rosa também lá no meio. Ó, agora a flor vai ser mais ou menos nesses tons aqui, ó. Esses tons aqui que vai ser a flor. Então vai ficar assim, ó. Ó. O que vocês acham, gente? Eu aceito opinião. Eu estou mostrando aqui um estudozinho que a gente faz, né? Antes de pintar, para a gente já fazer a pintura com conhecimento de causa, né? Sabendo que vai ficar harmonioso. Eu não gosto com fundo azul. Não é azul, Val. Não, eu estou falando que eu não gosto. Ah, tá. Com fundo azul. Não, dependendo do que a gente for fazer, fica bonito também o azul. Mas tem que ser bem clarinho, né? É, né? O que o pessoal está falando, Val? Estão dando alguma sugestão? Eu estou colocando aqui uma situaçãozinha aqui, ó. Olha, gente, está pensando em fazer assim. A Lu Belúcio disse que dá sim. Está bonito? Uhum. Beatriz, esse está olhando. Então tá. Ele sintonizou, porque nós colocamos um pouquinho de rosa em todo o fundo, né? Para misturar. Então vai dar uma sintonia. Mas a gente já... Então vamos deixar assim preparado, né, Val? Não, não vai dar tempo de a gente começar a pintar, né? Porque agora eu quero começar a pintar e mostrar a serviço aqui. O fundo. A gente vai deixar para a próxima. Na próxima a gente vai começar a pintar esse quadro aqui. Eu estava pensando até de fazer mais um... Vamos ver se eu conseguiria, né? Para adiantar o curso, né? Fazer mais uma... Uma vez na semana. Para ir mais rápido, né? O que vocês acham, gente? Fazer mais uma vez na semana. Não, Zé. Muita live, muita coisa. O pessoal cansa também. Não, mas se todo mundo... Deixa nos sábados, o mês. Se as pessoas concordam... O pessoal está acompanhando sábado, não mexe. Deixa sábado mesmo, à noite. Não mude mais nada. Porque algumas pessoas vão poder assistir no meio da semana. Outras, não. Poder acompanhar, entendeu? Sem pressa. É, nós não estamos com pressa, não. Nós queremos... Deixa eu pegar aqui um... Acho que tem uns minutinhos ainda, não tem? Tem uns minutinhos ainda? Não, né? Tem. Esses minutinhos, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou arriscar agora aqui, bem feitinho, com tinta, para o pessoal já copiar. Isso mesmo. Cadê? É, Milton. É muita coisa, né? Senão, o pessoal daqui a pouco cansa. É, eu quero fazer o que for bom para o povo, né? Ó, gente. Como nós vamos fazer uma cor melindrosa, rosa, então eu vou fazer uns bolsozinhos aqui com rosa mesmo. É, e a gente também tem muita coisa para fazer, muita coisa para entregar. Ixi, é merda. Atrás, as coisas, ixi. Quero colocar tudo em dia, gente. Vou fazer aqui o esboço para vocês tirarem o print, né? Daí vocês podem até pintar junto, né? Aqui, né? Ele está reforçando, que é para vocês conseguirem ver cada detalhezinho aí, gente. Tentar deixar bem, bem certinho. Vocês viram que quando a gente estuda a rosa, 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 a rosa. A gente consegue fazer muito melhor os desenhos. Tá com o lado da ferro vendo a música gaúcha. Tá com o lado da ferro vendo a música gaúcha. Esse daqui eu vou deixar mais baixinho aqui, porque vai ficar mais harmonioso. Esse aqui está fácil para o pessoal entender agora, né, Val? Tá. Tá. Sumiu, Anselmo. Deixa eu ver se aparece aqui para mim. O que que sumiu, Val? Comentário do Anselmo. Aquela vez era ele, né, que não parecia. Ele perguntou se podia... Tá aqui, Anselmo. Será que eu posso fazer só com o celular? Ainda não arrumei a grana para comprar webcam. Pode. Aliás, com o celular você já podia fazer. Está aparecendo aqui sim, Anselmo. Ele já podia ter feito já. Não. Ele podia fazer com webcam. Bom, é com webcam que ele podia fazer. É, a Fran também só faz com o celular. Me dá o teu celular, Zé, fazendo favor. Porque o meu está descarregando já. Tá. José Emílio. Boa noite. Cheguei agora. Estamos juntos. Boa noite. Boa noite. José Emílio, né? É, deixa eu coisar aqui, que o meu já está completamente descarregado. É isso. Ah, fique quieto porque eu estou desenhando. Anselmo, depois você me chama que eu vou te mostrar a foto de um suporte bem baratinho que eu comprei, que é excelente. Suporte para webcam? Não, para o celular mesmo. Assim já está bonito, né? Né, gente? Assim já está bonito. Claro que pode dar, Alva. É para isso mesmo. Por isso que ele está reforçando aqui o desenho. Eu estou reforçando aqui para vocês, gente. Para vocês copiarem aí. É que nós vamos começar a pintar na semana que vem. Isso daqui, né? E se vocês estiverem arriscar, de repente, vocês podem até seguir aí junto. Porque a gente vai pintar bem devagarinho. Passar passinho mesmo. Hoje nós só ficamos estudando, bolando, inventando, descobrindo. Sobe um pouquinho mais a tela que não está dando para aparecer essa parte aí toda. Então é a câmera que eu tenho que subir. Acho que é aqui, né? Aí está aparecendo. Era a ponta. Peguei mais ainda. Está para pintar no tecido também, hein, gente? Nós vamos fazer uma pintura bem passapassinho. Que nem eu estou fazendo aqui, experimentando. Eu vou ver se eu compro a rosa parecida com essa aqui. Para a gente colocar uma luz aqui e ver, observar a luz e sombra, né? Para a gente pintar. Para a gente decidir qual o ângulo de luz melhor. Ele está pegando tinta no pincel, José Emílio. Ah tá, eu estou molhando o pincel aqui no solvente e passando na tinta aqui para caber a ralinha, né? A serrilha eu não vou desenhar, não. Não pode nem fazer na hora de pintar. Você já sabe que tem. Um serrote. Olha, gente, quando a gente adquire o conhecimento da coisa, a gente consegue fazer muito mais bonito depois. Porque a gente sabe o que está fazendo. Vocês viram que nós estudamos todinha a rosa, os tronquinhos, tudo. E agora nós fizemos com base nesse estúdio. Pode ver que ficou um galho bem real, bem bonito. Então... José Luiz Queiroz, para mim esta live foi de grande valia, muito rica em didática. Parabéns, Cassandra. Obrigado. Obrigada. Esse é o nosso objetivo mesmo, fazer vocês aprenderem. É o tipo de live que muita gente não tem paciência, né? Quem está querendo... Dá uma panotinha. Vá, eu quero bordar o ramo numa tela. Borde... É para pintar e bordar, meu povo. Olha, gente. Vocês viram que nós criamos esse ramo. Então esse ramo aqui não existe aí na internet afora. Ele é inédito mesmo. Pois é, Anselmo. Olha aí que delícia de desenho. Quem não conseguir desenhar, gente... Pega... Mas vai conseguir, vai conseguir. Agora nós fizemos tudo aí tão grande. É, mas tem gente que já vai querer pintar. Logo é esse assim mesmo. Não, vocês estão lindos para o que quiserem. Aí faz assim, olha. Tira o print. Leva numa... Num lugar para ampliar. Pinta bem grande. Quanto maior, melhor de pintar. Aí vocês mandam imprimir uma folha na A3, que é maior, né? Aquela folha grande A3, que vale por duas pequenas. E depois que imprimir, vocês cortam em quatro pedacinhos. E cada pedacinho vocês mandam ampliar 50%. Aí, imagina, depois vocês emendam com cola ou durex. Prende numa... Compra a tela no tamanho do desenho. E aí vocês vão prender o desenho na parte de cima da tela. Coloca um carbono embaixo. Passa o desenho e manda ver. Oi, Reginaldo. Que bom. Está assistindo na TV? É. Na TV aparecem todos os detalhes, né? Eu vou fotografar aqui também. Vou colocar lá no grupo para vocês. Eu vou fotografar e quem quiser, que tiver meu WhatsApp, pode me pedir que eu envio. aqui, mas nem bem, tá? Eu vou mostrar o seu aparelho e quando descoberta mais durex. Vou gravar aqui embaixo, mas eu vou deixar o meu WhatsApp, e... que eu vou fotografar aqui. depois. Olha, vamos lá. Eu vou deixar os botões e eu vou fotografar aqui. Os botões e eu já vou fotografar aqui. Vou colocar aqui no meu WhatsApp. Evovar aqui no nosso Photoshop, né? Eu vou mostrar aqui, meus botãozinho. Eu estava com medo de ficar feio, mas não ficou não, né, vó? Não, está lindo. Não tem mistério, Lu. Está tudo definidinho. É só escurecer quem está por baixo, fazer as sombras. E depois preencher as pétalas, clarear. Nada, vamos pintar isso daqui juntinho, passo a passo. Vamos analisar, pesquisar. Se for preciso, vamos apagar. Vamos mudar de cor. Mas se é assim, é esse tipo de trabalho que eu quero fazer com vocês. Eu também estou aqui estudando juntinho com vocês. É um estudo que eu poderia fazer, que eu ia fazer sozinho. Para a gente aprimorar mesmo. Mas aí vamos lá fazer o curso completo já para todo mundo. aqui nós temos uma rosa de frente, né, vamos ter que fazer... De nada, Leise. De nada, Leise. Aqui eu vou fazer uma laburinha. Essa rosa aqui eu cobri ela praticamente toda, de costa. Acho que eu não devia ter feito isso, mas agora já fiz. Não, mas ficou, foi bonita ela lá. Mas o senhor precisa, né, faz ela separada, isolada? Para a gente... É, essa rosa bem aí da esquerda, ela acho que está precisando de mais uma pétalazinha. Ah, não podemos esquecer. Espera aí. Aqui? Não, essa outra aqui embaixo. Está logo no início da tela, bem virada para a parte de frente. Ah, tá. Aqui, né, pronto. Não, ó. Não é? Aqui, ó. Não sei se você já botou. Eu coloquei, acabei de colocar, Leise. Não. Não é nessa, não. É essa de cima aqui? A de baixo, ó, a primeirinha que está de frente mesmo. Então, eu coloquei, acabei de colocar uma outra pétala agora. Não apareceu ainda para mim, tá? Então, ela está atrasada aqui. Não? Não apareceu ainda, Val? Olha, não podemos ter dó de colocar uma coisa na frente da outra. Ah, tá. Agora apareceu. Era essa pétala aí. Eu também estava achando. Nós vamos pintar. Oi, José Emílio. Essa tela mede 45 por 60. Obrigada, Cidantunes. Eu acho que é assim, né, gente? Depois que a gente fizer aqui... Porque, ó, a pintura, depois... Quando a gente fizer tudo na pintura, daí a gente faz uns vultos de umas pétalas e tal, sabe? Nós vamos fazer um estudo disso também. Lu, pinta na tela mesmo, ou então num tecido. tecido cru, sabe? Tecido cru, sabe? Uma lonita. Os espinhos. Não foi, Anselmo. O que que aconteceu? Diz que ele já ia digitar para você colocar a pétala também. Olha, gente, não podemos esquecer que tem um galinho, um biquinho aqui. E esse galho aqui pode sair para fora da tela aqui, ó. Como se nós pegamos um pedaço da roseira. Daí nós colocamos mais folha e tal. Mas depois que a gente estiver pintando, aí a gente vai... É uma outra situação que a gente vai ter que estudar também. Sabe aquelas pétalas que ficam lá atrás e tal? Se eu desenhar aqui, vai ficar muito rebocado. Então, depois que a gente estiver pintado, a gente vai analisar junto também aonde que vai ser possível fazer alguma coisa para dar aquela perspectiva. No mais, é isso, né, Val? É. E eu já fui contar a pintar, ó. Ai, quem que não fica? Mas deixa quieto. Eu acho que é por isso. Por hoje, acho que é isso, né, Val? Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado bem o nosso estudo aqui hoje. Nós conversamos, nós pesquisamos, nós rebocamos, desenhamos. Vocês podem tirar o print aí agora. Muito gostosa a aula, né, gente? Aproveita e tirar o print que está aqui, ó. Porque é essa tela aqui. Agora nós vamos trabalhar com pintura. Nós vamos trazer uma rosa de novo aqui. Vou estudar a sombra. Vou colocar luz no lado dela para a gente observar o ângulo que vai deixar a rosa mais bonita. Vou ver se eu acho uma rosa cor de rosa. Eu estava pensando até em fazer uma rosa branca mesmo, assim, aquelas brancas e beijinhas que é a mais fácil de pintar. Mas, enquanto a cor não importa. O importante é eu saber como, né? E aí, gente... Vou fazer, Anselmo. Até ganhei uma tela do Albuquerque, uma tela redonda. Gente, não tenham medo. Vocês vão conseguir pintar, sim. Olha, vocês viram surgir cada detalhezinho aí. E vocês vão ter a aula super explicada, tá? Não fiquem tenso. Vamos ter muita calma que vamos conseguir. É lógico que o primeiro ainda não vai ficar perfeito. E com o tempo, vocês vão adquirindo perfeição, tá? Aí está os botões bem desenhadinhos, até com as sombras. Olha só, quando vocês forem pintar, vocês já vão saber onde é que vai colocar a parte mais escura. Olha, gente. Vocês que querem aprender mesmo a pintar rosa, não vão se precipitar e querer já pintar. Mostrar o quadro pronto. Espera eu. Pode até fazer, se quiser. Mas, então, faz dois. Risca dois. Um, seis, mete a cara. Quebra a cara, quer dizer... E o outro, vocês deixam pra fazer juntinho aqui comigo, porque eu vou fazer devagarinho. Nós vamos analisar. Eu vou pôr a tinta aqui. Se eu ver que não está bom, vou apagar, vou limpar. Nós vamos... Nós vamos mastigadinho mesmo, mesmo. Eu vou analisar o ângulo de sombra, de luz. Vou pôr aqui uma rosa aqui. Nós vamos ver tudo. Tudo, tudo, tudo que puder, tudo que vir na minha cabeça, que eu vejo que vai ser importante pra vocês, eu vou fazer. Aqui, juntinho. Agora, se vocês quiserem acompanhar, né? Risca. Tira esse print, risca já. Porque vai dar pra acompanhar. Porque eu vou fazer bem devagarinho. Nós vamos estudar tudinho. E aí, vocês, acompanhando junto comigo, é bem provado que vocês vão fazer também. Igualzinho. Agora, quem quiser, já. Porque tem gente que é precipitada, é ansioso, é que é longo e tal. Quem quiser. Vai tentando logo. Quem quiser já fazer aí também, pode. Sabe? Risca dois, então. Risca dois. Um já vai, já mete a cara pra fazer. E o outro faz junto. Depois vocês comparam o que vocês fizeram, enfiam na cara. E o que vocês vão fazer junto. Né, Val? É. Então, é isso aí. Nós vamos conseguir. Assim que a gente tem que botar na cabeça. Vamos conseguir. Até a Val devia fazer um risco desse, acompanhar junto comigo. Como é que você tem que estar acompanhando aqui a live, né? O que você quer? Não. Você devia acompanhar também a pintura, mas você tem que acompanhar lá os comentários, né? As lives. Ah, é. Então, é isso, gente. Por hoje é só, gente. Podem... Esperar. Elas vão ser cor de rosa, meu amor. Vão fazer uma cor de rosa, claro. Isso. Um beijo pra vocês. Um bom restinho de sábado e domingo. Amanhã nos encontraremos na live do Anselmo Nil, vendo ele pintar uns lindos amores perfeitos. Assim como o nosso amor, que é perfeito aqui, juntinho na live. Quarta-feira eu estarei aqui com uma live de brincadeira, daquele estilo tradicionalzão, sabe? Eu vou pintar não sei o que ainda. Vai ser alguma coisa de encomenda. É, tá cheio de encomenda. Aqui tem umas que ainda tem que fazer. Fazer direitinho qual que é. É, a gente vai fazer uma live descontraída, cheia das brincadeiras, das tontíssimas. Tá bom, Anselmo. Vou preparar um risco assim numa passadeira pra nós, tá? E eu já tenho outra história pra fazer de live também, mas vai pra frente um pouco. Beijão, boa noite. Boa noite, pô. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Tem uma noite de sonhos. Durma em paz, viu? Sonhos angelicais. Um cheiro!